E aí galera do canal do Nick, beleza? Hoje eu estou trazendo para vocês um captive perna aqui na orelha Isso mesmo, aquele captivezinho de perna que fica aqui, tá? Já vai assistindo o vídeo aí Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí galera, chegamos a mais um final de vídeo Gostou? Se inscreve nas redes sociais que aparecem aqui no canto da tela Já vai deixando aquele vídeo aí que me ajudou bastante, tá? Se inscreve no canal, ativa a notificação de vídeo Um abraço, falou e fui!